O que é isso? Eu quero ver, você já que é mentira minha, se eu não faço aqui 60 metros de reboco Isso porque minha pá tá um pouco defajada, que eu vou comprar uma pá nova amanhã pra fazer 80 metros César, dá um sorriso que tá na Globo, César Dá um sorriso que tá na Globo, tu Dá um sorriso que tá na Globo Dá um sorriso que tá na Globo